Estou aqui com o presidente do Cruzeiro Esporte Clube Dedé, o que você tem a falar deste grande presidente que já está com duas estreias Ele e o treinador novo, só com vitória Carinha, pessoal, aí bom dia, beleza? Cara, depois que o Leozão e Titela Leozão e Titela foram para o time, tomaram de conta Estão de frente ao time do Cruzeiro, está aí O time agora só é vitória, só vitória Está igual, está igual, só vitória Está aí, o Leozão agora está na presidência O Titela também está na frente do time O homem, depois do jogo, tem aquela reuniãozinha Para saber onde errou, onde está certo Onde vai ter, né? Ontem, ontem, muita carne, ontem Churrasqueiro, Teixeira, ontem, só foi tudo ontem Eita, show papai, estamos juntos misturados E aí, Titela, você tem a dizer? Duas vitórias aí, duas vitórias Treinador Titela Carne muita, carne muita, viu? Carne muita Ei, ontem, a barca, ontem, ontem, carne mais longe Carne, muita carne onde? É Leozão Alvo de coco, alvo de coco E carne é demais É, show papai, estamos juntos misturados Fechou Meus que você tem a dizer Mang думa Mayor